Olá, estamos aqui com mais uma edição do programa Diálogos da UNBTV. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença do professor Ademir Eugênio de Santana, do Instituto de Física da Universidade de Brasília, meu grande amigo e colaborador. Obrigada, Ademir, por ter vindo, por ter aceitado o convite. E, bom, hoje o programa vai tratar justamente da questão de mulheres na física. Por que tão poucas, né? Bom, a gente sabe que existe uma questão importante, que é o número de mulheres nas áreas, desde a Segunda Guerra Mundial, teve um crescimento considerável. Entretanto, a área de física é a área que tem a menor participação feminina até hoje, com um crescimento estagnado em torno de 10%. Então, Ademir, eu queria colocar a primeira pergunta para você. Sendo uma questão sobre mulheres, o que te trouxe para essa questão de gênero em física? Bom, genericamente, eu acho que a gente poderia falar assim, a dor da gente não sai no jornal. A bem da verdade é um processo que não tem nada a ver com a questão biológica do sexo em si, com os elementos biológicos do ser mulher ou ser homem. Esse é um problema social da nossa sociedade. Vou dar alguns exemplos para tentar ser objetivos. Hoje em dia, numa sociedade como a nossa, razoavelmente organizada, com as dificuldades, mas razoavelmente organizadas, a gente fica perplexo quando você vê, por exemplo, um animal ser maltratado. Eu estava vendo essa figura mais cedo, essa imagem. Então, as pessoas ficam chocadas e etc. Isso é quase uma unanimidade. Entretanto, isso não é uma unanimidade quando se trata de mulheres. Uma mulher espancada e sempre há alguém a falar um senão, falar talvez pereça. O ato em si, a violência, não cria perplexidade. Claro que você pode falar, mas isso é um ou outro, pouco importa o número. A questão é que esse um ou outro, que não são tão poucos, eles possuem um espaço dentro da sociedade. E é essa que é a questão. Essa violência, ela tem uma certa aceitação, digamos assim, social. Se você quer construir uma sociedade, pelo menos não tão embrutecida, essa questão não diz respeito somente a quem é violentado no corpo, mas diz respeito a todos. Por isso que no início eu falei que a dor da gente não sai do jornal, porque a dor de uma mulher, quando se fala mulher, se fala do ser próximo. Não se fala de mulheres, usualmente se pensa assim, mulheres como se fosse um ser etéreo, gosto de falar isso, como se fosse um ser etéreo habitando uma galáxia distante num universo paralelo. Não é, a gente está falando da mãe da gente, da irmã, das sobrinhas, das filhas, das pessoas que estão crescendo nesse mundo e que estão submetidas a esta condição de violência, que vai desde o ato físico, da brutalidade física, às coisas mais sutis de organização na nossa sociedade. Então, esta questão dessa violência não é só das mulheres, é de todo mundo, está certo? Quem presencia é um problema de todos, porque se isso for tocado, se isso for pelo menos discutido, essa discussão interessa e vai interessar tanto a homens quanto às mulheres que vivem nesse planeta, nessas eras, sem dúvida nenhuma. E isso, é claro, me trouxe para isso. Numa perspectiva humanista, nenhum homem pode ficar fora dessa discussão, pelo menos assim que entendo. Isso é bastante importante, porque, de fato, em geral, os problemas das mulheres ficam meio que restritos às mulheres. As mulheres conversam bastante entre si, mas os homens poucos participam. Então, acho bacana que você, como homem, também perceba que é um problema que afeta todo mundo, porque até uma declaração bem universal, com machismo sofre todo mundo, não só as mulheres. As mulheres, talvez, é mais nítido, mas os homens também sofrem com machismo, não são só as mulheres. Então, o sexismo, por si só, não seria um problema restrito ao universo feminino. Sim. Isso é bem bacana. E, bom, você trabalhou, inclusive, na Comissão de Gênero da Sociedade Brasileira de Física. Como que foi a sua experiência trabalhando lá, sendo a física uma área extremamente masculina e pouco amigável à presença feminina, numa comissão composta majoritariamente por mulheres, e você sendo o antropólogo em Vênus? Primeiro, a oportunidade de falar dessa comissão, ela foi extinta. Falar das minhas colegas, da Renata, da Elisa, da Marcia e da Suani, são professores de alto gabarito, mulheres humanamente, do ponto de vista humano, para os seres humanos, extraordinários. Então, a identificação foi muito boa. Eu trabalhei nessa comissão durante seis anos, não, perdão, quatro anos. São duas gestões, né? E fizemos muitas coisas, realmente fomos muito ativos, mas tinha muita resistência também. Dentro da própria Sociedade Brasileira de Física, majoritariamente, claro, feita de homens, mas não somente os homens, contra o discurso feminista. Mulheres também. Como eu disse, o problema não está na categoria da biologia, está na categoria da sociologia. É um problema da sociologia. Então, mulheres apoiam a quebra dos paradigmas que definem a nossa sociedade nessas condições, majoritariamente, mas algumas não. Algumas são contra, acham que é assim mesmo, que é só uma briga e tal, que não tem nada a ver, que dá para conseguir as coisas, porque somos bonzinhos, etc. É uma visão de mundo. O trabalho na CRG, teve alguns desdobramentos muito importantes. Acho que é talvez interessante falar deles. Um foi a construção da primeira e da segunda, que vai acontecer agora, Conferência Brasileira de Mulheres na Física. Isso, a segunda agora, acho que é a consagração desse processo. A outra foi a edição de um livro, para a gente ter ideia, qual é o panorama, quais são as mulheres que trabalharam na física, a importância delas, está certo? O livro foi lançado recentemente, chama-se, tem exatamente esse nome, Mulheres na Física, pela editora da Livraria da Física, na USP. E a gente traça um perfil de mulheres no mundo, e tanto no Brasil também, as pioneiras, fascinante, a forma como as pessoas escreveram, muitos capítulos escritos, inclusive por homens, uma beleza falando das mulheres, coisas assim que realmente criam uma... Tudo bem, a vida nossa no planeta não é simples. Viver não é uma coisa simples, mas você cria a perspectiva de que dá para construir algo, pelo menos, um pouco melhor. Aí vendo esses homens ou as mulheres falando delas mesmas, é algo singelo, diria talvez civilizador até. Muito interessante. É mais ou menos isso. Eu, já que estamos em um diálogo, eu queria que você comentasse o seu ponto de vista, já falamos sobre isso, mas aí sobre a experiência da construção do grupo da gente no Instituto de Física, de Mulheres na Física, um grupo que trata de fundamentos de física, tem outros colegas fascinantes também, então acho que seria interessante falar um pouco disso para quem nos assiste. Com certeza. Aliás, não me interrompendo, com muita honra, tenho a... como minha chefa... Com muita honra, sem dúvida, não me interrompendo. Bom, é, o grupo surgiu justamente de uma... Inicialmente a gente começou fazendo uma pesquisa, primeiro dentro do Instituto, dentro da chamada 18, que teve em 2013, via o CNPq, que foi específica para mulheres na área de ciências exatas. Só um momentinho, esse edital saiu via CRG, né? Isso, eu comentava ali, exatamente, foi uma das ações da CRG que culminou nesse edital, inclusive. E ele foi muito importante para a criação do grupo, porque a gente inicialmente começou com um projeto de pesquisa, onde a gente reuniu, né? Eu, você, a Vanessa, a Cíntia, e depois, com o tempo, a gente começou a agregar outros professores, como a professora Reva, que já tinha trabalhado em gênero anteriormente, e também o professor Paulo, e inclusive os alunos também. Então, a ideia da criação do grupo acabou surgindo do impacto que essa pesquisa teve dentro do Instituto. A gente começou a pesquisa tanto no Instituto, quanto em parceria com o Paulo Freire, em que a gente queria ver, a priori, porque o edital previa, né, entre outras coisas, atividade de extensão, mas uma coisa que a gente, uma vertente que a gente achou interessante, era justamente de colocar aquele, aquele, pô, mas por que que existem tão poucas mulheres na física? Por que que poucas optam? Porque, na verdade, se você pensar, a área de ciências exatas já não é uma área muito popular entre os adolescentes, de uma maneira geral. A física, menos ainda. A área, menos, digamos, que apeteça a curiosidade dos alunos. Mas, ainda assim, quando você pega da participação total dos alunos, o número é muito baixo, né? Sim. E aí, você fica de mulheres, né? Então, você pensa, por que será que as meninas optam tão pouco pela área de física, em particular? Mesmo a química tem uma participação feminina maior, né? Ainda que lá, a segregação ocorra de outro jeito. Lá é mais por área, não tanto pelo número absoluto de mulheres que entram. Bom, e aí, a gente começou a fazer essa pesquisa, tanto em paralelo, na escola, quanto aqui, dentro do Instituto de Física, tentando traçar, né, esse perfil socioeconômico que tem dos alunos e opiniões e percepções que eles têm sobre a física, sobre a presença feminina na física, sobre percepções de auto-eficácia. Tudo fiz, tentando estabelecer, primeiro, estabelecer quais são os perfis desses alunos, né? Ver, dentre aqueles que realmente têm uma afinidade com a área de ciências exatas, se existe um padrão, né? E mais ainda, também a gente relacionar, ou tentar perceber correlações, que eu acho que é mais adequado, entre as percepções que os alunos têm sobre a área de física, sobre a importância dela, sobre as percepções de alto desempenho e a presença feminina na área, e também da própria profissão, né, por exemplo, essa questão da vida social do cientista, que é bastante caricata, justamente tentando ver como é que os adolescentes percebem isso, como os alunos que já estão aqui dentro da física percebem, e tentar, então, estabelecer, tentar conseguir, pelo menos, visualizar quais que seriam os motivos, então, por trás dessa tão baixa participação feminina na área de física, né? Bom, o legal foi que esse projeto teve impacto muito positivo junto à comunidade e junto à comunidade do Instituto, em particular, né? Então, o nosso grupo cresceu, nós temos 15 alunos atualmente trabalhando com a gente, e é aí que surgiu, então, aquele por que não criar um grupo e realmente estabelecer uma linha de pesquisa na área, porque os resultados que a gente vem obtendo são interessantes e vale a pena a gente estender, não só para outras escolas do ensino médio que tem contextos socioeconômicos diferentes e que a gente possa sondar isso de uma maneira um pouco mais ampla, com a visão mais ampla em termos de classe econômica e de renda e tudo mais, porque a gente sabe que isso pode influir pela questão do acesso que as pessoas podem ter ou não em função da renda. E, além disso, outra coisa importante, também é a gente permitir com que as alunas do Instituto possam se manifestar e tenham um espaço para que possam fazer pesquisas, perguntar, questionar e também participar de linhas de pesquisa. Dentro do projeto, vários pontos ficaram bastante claros ao longo da pesquisa. Quando você pensa por que é uma escolha tão baixa, a primeira coisa, por que as pessoas optam por uma carreira? porque elas se identificam. Elas precisam se identificar. Agora, essa identificação vem do quê? Bom, vai primeiro da percepção subjetiva. Qual é o valor daquela área para a pessoa? Ela consegue ver uma utilidade para aquele conhecimento? A física, em geral, falha bastante nisso. A física do segundo grau fica ali baseada em carrinho, mola, polia e convertei em escala termométrica. Quando ela é muito mais ampla que isso, ela é muito mais bonita do que isso, da maneira como ela é passada. Além disso, tem a questão também da percepção de alto desempenho. Por exemplo, a pessoa se vê como alguém bom e exatas ou ela acha que não leva muito jeito, só que não. E isso conta bastante também, porque vai influir quais são as expectativas de sucesso que essa pessoa vai ter numa área. Então, se a pessoa se percebe como algo que não é pra ela, é bem provável que ela vá optar pra uma carreira naquela área. E essa percepção em particular é muito mais forte entre as meninas do que entre os meninos. Sim, sim. Mas ainda, outra coisa importante também que a gente vê e que costuma ser meio que um padrão, pelo menos do que a gente tem notado até agora, já que esses dados estão em fase de tratamento mais robusto, justamente, se você pensa, por exemplo, dentre os alunos, a gente percebe que os meninos percebem a física como uma área realmente masculina. E o problema é que essa área inteligência e masculinidade estão muito ligados ainda. E as meninas entram no conflito em geral porque é aquela como é que eu vou exercer uma feminilidade que seja socialmente aceitável, dentro do viés heteronormal, e ter uma carreira na área de física. será que isso não vai impactar de uma maneira muito negativa no perfil, não no perfil, desculpa, mas na vida dessa menina? Será que depois vão se estabelecer outros conflitos que ela não vai conseguir lidar ou talvez não esteja disposta a lidar? Isso que você fala tem dois elementos que eu considero importantes do ponto de vista geral. um é o discurso digamos ingênuo vou usar o termo ingênuo para não ser muito enfático mas digamos assim o discurso ingênuo ou que aparece como um elemento de naturalização que mulher não está feita para isso. Se nós tivermos um exemplo de que alguma mulher consegue fazer física de altíssima qualidade então esse argumento não vale por uma questão de espécie e a gente tem várias a mais importante que eu gostaria de citar que mais eu gosto que você sabe que é a professora M. L. Netter que é uma professora alemã do início do século ela a importância da física posso falar isso com toda tranquilidade ela os teoremas que ela encontrou definiram e definem ainda hoje toda a física do século 21 esse é o tamanho da professora que sofreu horrores na Alemanha a Alemanha é um dos países mais fechados para a ascensão da mulher na carreira científica até hoje impressionantemente os países desses hemisférios os países novos são um pouco mais abertos como os Estados Unidos Brasil etc mas em geral são muito fechados a Alemanha é um ápice disso estão tentando reverter é claro pelo discurso e organizações mas é muito difícil um outro elemento na sua fala que sempre aparece como um contra como um elemento contrafactual é o argumento é o argumento não simplista mas como posso falar o argumento perdi aqui é o argumento da naturalização ou seja não as mulheres o movimento feminista são assim mesmo e o que elas querem é cotas para para poder ficar mais fácil etc é um discurso de desqualificação quer dizer quando não encontra o elemento quando você fala não é bem assim é com elementos sólidos vem o vem o contra argumento da desqualificação não o que o movimento feminista quer é arrumar cota para mulheres etc eu também posso ficar à vontade para falar assim eu tive cotas quem teve cotas para estudar são os homens nós temos cotas que não são permitidas as mulheres está certo isso por exemplo se rebate na seguinte situação uma mulher estándar pesquisadora tem duas pessoas para ela escolher como para as bolsistas um rapaz e essa situação ela é verídica de vários casos um rapaz e uma moça se a moça está grávida ou ela casou recentemente a professora eu não estou colocando nem a figura de um professor a professora escolhe um rapaz ela escolhe um rapaz porque a regra que essa professora está submetida para conduzir a pesquisa dela na pós-graduação é uma regra masculina definida lá em cima é verdade então ela não tem nem muita escolha está certo ou seja o rapazinho está com uma boa cota já e isso é feito lá de cima um resultado recente que a gente coletou na CRG na Comissão de Relações de Gênero na Extinta foi de que a participação de mulheres em cima nas instâncias de decisão ela não muda há mais de dez anos quase duas décadas e não existe perspectiva de mudança aí você fala mas as mulheres não estão entrando em tudo participando de todas as coisas etc isso é verdade porque sempre participaram as avaliações recentes sobre sobre divisão de trabalho na humanidade é de que as mulheres sempre trabalharam muito em todos os níveis e sempre oscila só que sempre um serviço um trabalho reconhecido como de segunda categoria sempre isso se deu na revolução industrial e continua se dando na nossa sociedade é verdade que temos muito mais mulheres executivas que existe um discurso de empreendedorismo que é importante ter mulheres e ter homens trabalhando juntos etc isso é verdade mas na hora que a gente pega os dados dos construtos da nossa sociedade os elementos fundadores a participação das mulheres continua do mesmo jeito quem são construtos construtos dos países democráticos ocidentais pelo menos são ciência está certo aí em ciência a física é o grande tenor é a grande espinha dorsal da organização de ciência porque é nela que é decidido a guerra os militares as estruturas militares as estruturas econômicas as bolsas de valores possuem uma lógica que não é definida por exemplo pelas mulheres bom mais ou menos isso eu vou passar de volta para você o papo está muito bom mas infelizmente a gente vai ter que encerrar então eu queria agradecer mais uma vez a presença pelo diálogo sempre maravilhoso adoro sempre é muito bom conversar com você e obviamente quem estiver interessado em conversar com a gente pode procurar o professor Ademir ou a mim ou os outros integrantes do grupo de fundamentos divulgação científica e estudos de gênero do Instituto de Física a gente gostaria de agradecer também o professor Ademir e eu ao convite a participar do programa diálogos e esse foi mais uma edição do programa diálogos da UNBTV